Bom, em março chegam ao fim as chuvas de verão, que muitas vezes são tempestades, né? Mas você sabe a relação entre as chuvas e essa estação específica do ano, principalmente aqui na nossa região? Confira mais informações na matéria. Chuvas em grande volume e com curta duração. Elas são as famosas chuvas de verão. Em março chegam ao fim. O André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, explica por que isso acontece. É onde você tem a maior percepção das tempestades. E elas acontecem, é aquele volume grande de chuva em pouco tempo, com rachadas de vento, raios. Eu chamo aquele pacotão do tempo aí, que traz bastante problemas, inclusive assim, tanto na cidade quanto no campo. Mas é uma característica, é um carimbo do verão. E agora nós estamos começando em março, a gente vai ter essas temperaturas elevadas. Por quê? Ainda temos o fenômeno é o ninho ativo, mas ele está perdendo intensidade a cada dia. Os prognósticos apontam que de abril para maio ele vai findar e nós entraremos em neutralidade. Mas no Brasil Central, quando a gente fala de período a partir de maio, é o nosso período de estiagem. E aí nós vamos já adentrar um período aí, aonde nós teremos uma situação um pouco mais crítica. A chuva reabastece os mananciais. Já para o setor agropecuário, é sinônimo de fartura. Tudo isso afeta diretamente as nossas vidas. Mas e essa variabilidade? Vai chover? Vai fazer calor? Bom, conhecer os fenômenos da natureza ajuda a gente a se preparar melhor para cada um deles. O período de estiagem, que começa em maio, é um dos mais críticos para o setor. O alerta é feito, então, desde o começo do ano para que esse planejamento aconteça. Hoje, o homem do campo, o produtor, ele tem se tecnificado bastante. Então, a tecnologia tem chegado ao campo. Muitas das vezes nós temos percebido, também na cidade, hoje nós temos celulares, nós temos câmeras aqui, uma facilidade muito maior do que antigamente, mas nós perdemos uma característica de estar buscando informações, informações, sim, mais corretas, de como vai se comportar as condições do tempo e do clima no futuro. Então, no futuro mais próximo ou um futuro um pouco mais estendido. E o principal é a falta de planejamento. O Kaufão O Kaufão O Kaufão O Saskado O Hein O印 O que é isso?